Fala pessoal, fazer um vídeo aqui pra vocês, ó Isso daqui é a central multimídia da nova Santa Fé Santa Fé 2013 em diante Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Tá? Mantém a câmera de réu original funcionando Sensores de estacionamento Tudo funciona normalmente, tá? Você não perde absolutamente nada Tela full touch de 9 polegadas, tá? Aqui é uma Icon Atom, como todo mundo sabe, ela mantém a câmera de réu original E vem a câmera frontal, que já está inclusa no kit Aqui é uma Icon Android 9.0 TV Full HD Processador Octa-Core 2GB de RAM 16GB de memória interna Central 100% plug and play Então esse carro aqui é um carro que tem um aparelho original da Motrex Que é muito deficiente Queima basicamente todos Ele para de funcionar a rádio, fica funcionando fora de estação E só entrando a câmera de réu, tá? É o que normalmente acontece Aí você faz a reprogramação da central, que a gente chama de reflow Ele volta, em alguns casos ele continua dando defeito Ou faz logo a troca de placa, tá? Então em alguns casos você faz a troca de placa e ele volta a funcionar Mas você fica sujeito a esse problema lá na frente Tá? Aqui não, aqui você trocou a central, tirou aquela, botou essa Não fica buraco no painel, não fica nada A central fica 100% Acabou seus problemas Aqui você tem um aparelho Android Onde você vai conectar a internet Vai baixar os aplicativos Tudo direto na tela da central, tá? Então aqui ó, ela já tá fazendo a atualização dos aplicativos existentes Tá conectada na rede da loja aqui Então aqui você tem rádio AMFM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Se você quiser baixar a agenda de telefone, ele abaixa Se você quiser reproduzir arquivos de áudio e vídeo que você tenha no celular Você também consegue reproduzir E também aplicativos Às vezes tem o Deezer, o Spotify, você também consegue reproduzir GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet pra tá utilizando Porém, se você tiver conectado à internet Ele também vai te dar aviso de radar E as sugestões de rota Tudo igual o Waze ou o Google Maps Tá ok? Isso é bem legal Reprodutor de música e vídeo Se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive ou cartão de memória Aliás, no pendrive, perdão Ele vai reproduzir normalmente Lembrando, o USB original do console continua funcionando E tem mais um adicional dentro do porta-luva Outra vantagem desse aparelho com relação ao original Esse daqui, se você quiser colocar telas de encosto Você consegue, você não precisa fazer desbloqueio, nada No original, pra você pôr tela de encosto, você tem que colocar o desbloqueio Que custa dois mil reais Aqui você não precisa, você só coloca os encostos Ela já tem as saídas RCA pro encosto Tudo normalmente Tá? O que é bem bacana O pessoal procura bastante Porque esse é um carro bem família O pessoal quer que o pessoal dos passageiros do banco de trás Vá assistindo vídeo junto com os da frente Vai normalmente Tá? Aqui nós estamos na tela do Android Então aqui a gente já tem os aplicativos da Central Google Maps Ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome pra navegar na internet Netflix A Play Store Lembrando, a primeira coisa a ser feita É configurar a sua Play Store Configurou a Play Store Ela vai automaticamente permitir Que você baixe novos aplicativos Tá? E posteriormente Fazer a atualização dos aplicativos já existentes na Central também Central também possui espelhamento De celular, seja Android ou iPhone Tá? Lembrando que alguns aparelhos Androids não espelham Tipo Asus, Motorola Porque eles vêm bloqueados de fábrica Não tem nada a ver com a Central, tá ok? E o iOS também espelha normalmente Mas de vez em quando a Apple lança algumas atualizações Ele para de espelhar Depois ele volta a espelhar novamente Eles fazem a atualização devida e volta a espelhar YouTube Tá? Já vem instalado na Central Waze Eu já vou colocar aqui pro cliente Então já vem tudo pronto pra uso Aqui não tem pegadinha Galera, de você comprar a Central e falar aqui ó A TV Full HD é a parte A câmera frontal é a parte Não tem nada disso Tá aqui ó TV Full HD Imagem excelente Sem variações Tá? Pegue em qualquer lugar do território nacional Câmera frontal já tudo incluso Ou seja, você vai trocar aí um aparelho original que é bem limitado Além de tudo é bem limitado Por um equipamento de primeira linha E nunca mais vai ter dor de cabeça com defeito do aparelho Mas por incrível que pareça Esse é um carro Daí da sua faixa dos 100 mil reais Que o aparelho de todos queimam Pode pesquisar na internet Você vai ver que isso é recorrente É um defeito A Hyundai não corrigiu Mas graças a Deus chegou a Central Ideal pra ele aí agora Não precisa fazer adaptações, nada Tudo 100% Beleza galera? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Vem pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde Lembrando, nós somos uma loja física Nós não vendemos pelo Mercado Livre Vendemos pelo nosso site www.insanosgaragem.com.br Lá o frete é grátis pro Brasil inteiro E se comprar direto em nossa loja A instalação é gratuita Não tem nenhum custo adicional Beleza? Não temos vínculo com nenhuma loja do Rio Grande do Sul Que costuma piratear nossos vídeos Não temos vínculo com nenhuma loja de Santa Catarina Que vende no Mercado Livre E usa um nome parecido com o nosso Que por sinal nos traz muito problema Porque não é uma pessoa correta E não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo Beleza? Central tá disponível a pronta entrega Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Tá? E estamos à disposição Lembrando, temos central pra todos os carros A maioria dos carros a gente tem central Sempre com dois anos de garantia Pode parcelar em até 12 vezes sem juros Ou à vista com 10% de desconto Beleza? Então tá aí, Santa Fé Nova Já disponível Bora instalar aí Valeu! Tchau! Tchau!